Boa noite, o Ministério da Educação acaba de divulgar nota informando que a obra Aparelho Sexual e Cia nunca foi produzida, adquirida ou distribuída pelo MEC. Diz que essa questão já foi respondida oficialmente pelo Ministério da Educação em 2013 e que a publicação não consta no Programa Nacional do Livro Didático e no Programa Nacional Biblioteca da Escola. A nota informa ainda que a revista Nova Escola, de fevereiro de 2015, que traz a matéria Educação Sexual, não é uma publicação do Ministério da Educação. A nota foi publicada pelo Ministério da Educação após boatos nas redes sociais de que essas publicações seriam produzidas e distribuídas em sala de aula pelo Ministério da Educação. De Brasília, Luana Karen.